Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agradecendo de novo a todos os inscritos que têm apoiado os últimos vídeos. Têm batido um recorde aí, eu pedi 10 likes, mas em volta me trouxeram 15, 27 likes nos últimos vídeos. Se vocês tiverem gostado também desse vídeo aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que hoje nós vamos ter antes e depois de Stranger Things. Acabou de sair a terceira temporada aí e eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Lembrando que nós temos vídeos de todos os dias, aqui é 7 e 8 horas. Só alguns dias mesmo que eu mudo os horários por conta de alguns inscritos que não veem o vídeo. Então eu deixo o vídeo um pouquinho mais de tempo livre aí, solta para vocês verem. Mas em breve mesmo eu posto dois vídeos, ou então um, porque o YouTube está comendo aí. Também é muito difícil gravar esse tipo de vídeo aqui. Geralmente eu trabalho aqui e de noite eu gravo esse tipo de vídeo. Então se vocês já apoiarem o canal aí, já vai ser o suficiente aí. Stranger Things Stranger Things é uma série da televisão americana de ficção científica e horror, criada e escrita e dirigida pelas mãos de Matt Ross Duffer. É Matt Ross Duffer. Os irmãos Duffer, Sean Levy e Dan Cohen são os produtores executivos. A série se passa na década de 1980 e é altamente tematizada pelos elementos culturais da época, com uma trilha sonora remetente aos marcantes sintetizadores da época. E inúmeras referências a obras de Steven Spielberg, John Carpenter e Stephen King, consideradas as grandes inspirações dos irmãos Duffer para a realização do projeto. Na trama da primeira temporada, um garoto desaparece misturosamente na pequena cidade de Hawkins, Indiana, e faz seus amigos partirem por sua busca, que no caminho encontram uma estranha garota com poderes telecinéticos. A segunda temporada, intitulada Stranger Things 2, se passa em um ano depois, e lida com as tentativas dos personagens de retomar a normalidade e as consequências acarretadas pelos acontecimentos da primeira temporada. A primeira temporada foi disponibilizada pela Netflix em 15 de julho de 2016, e contém oito episódios, sob o roteiro e direção dos irmãos Matt e Ross Duffer, a produção de Sean Levy. Recebeu críticas bastante positivas pela sua caracterização, ritmo, atmosfera e atuações, tria sonora e direção, e roteiro e homenagens a filmes do gênero da época de 1980. Em 31 de agosto de 2016, a Netflix renovou a série para uma segunda temporada, de nove episódios, que foi lançada em 27 de outubro de 2017. Em dezembro de 2017, a Netflix anunciou uma terceira temporada de oito episódios, que começou a ser produzida em abril de 2018, e foi lançada em 4 de julho de 2019. Stranger Things originalmente chamaria-se Montauk, e se passaria na cidade do mesmo nome em Nova York, Estados Unidos. No entanto, acabou sendo filmada em Jackson, Georgia, nos Estados Unidos. Em 2016, Camila Galvão do Mega Curioso apontou a similaridade da série com o caso Marco Aurélio, chamando The Stranger Things Brazil. A sinopse é um pouco simples. A série se passa na cidade rural fictícia de Hawkins, em Indiana, nos Estados Unidos, durante a década de 1980. O Laboratório Nacional de Hawkins, localizado nas proximidades, é conhecido por realizar ostensivamente pesquisas científicas para o Departamento de Energia dos Estados Unidos. No entanto, a instalação executa secretamente experimentos paranormais e sobrenaturais, envolvendo inclusive testes humanos, o que começa a afetar os moradores inconscientes de Hawkins de maneiras calamitosas. Decidi trazer esse vídeo porque a terceira temporada saiu dia 4 de julho de 2019. A temporada conta com oito episódios. Ela foi anunciada em dezembro de 2017 pela Netflix. A trilha sonora, original de Stranger Things, contendo 36 músicas de Kyle Dixon e Michael Easton, que foram divididas em dois volumes, primeiro em formato digital e depois em físico. Conta ainda com a participação dos atores da série como Millie, Bob Brown, cantando, e Finn Wolfard, tocando guitarra, ambos muito elogiados em suas apresentações e demonstrando talento em seus instrumentos. A série está contando com muitos atores talentosíssimos, como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfard, Millie e Bob Brown, Gaten Matarazzo, Kaleb McAuliffe, Natalia Dyer, Charlie Hitton, Kara Bruno, Matthew Modin, Noah Sknapp, Seth Sink, Joey Carey, Decri Montegomeri, Sean Ashton, Paul Reiser, Maya Hawke, e Pryor Ferguson. Stranger Things é uma das poucas séries que exibe um formato de exibição de 4K Ultra HD, dinâmica de alto alcance. O formato também deixa impressionar. Formato de áudio foi no Dolby Digital 5.1. A transmissão original foi em 15 de julho de 2016 até o momento presente. A emissora da TV original é a Netflix. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva, ative o sininho e ajude a gente a completar os 70 mil inscritos. Ative o sininho que tem muito vídeo foda vindo por aí. É nóis, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho